A fase de recuperação da braçada de crau, que é aquele momento onde você, fora d'água aqui, você retorna com o braço à frente. É importante? Influencia no nado? Hoje eu vou falar pra vocês, hein? Então já sabe, se não tá inscrito, se inscreve e assiste o vídeo até o final. Esse é o canal Nada Mais. Então vamos lá, galera. Eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais. E eu vou falar um pouquinho mais da fase de recuperação pra vocês. Essa fase é importante sim! Por que que é importante? Porque a forma como você recupera o seu braço vai influenciar no equilíbrio do seu nado, vai influenciar no restante da braçada, então é muito importante sim. Além de te ajudar no equilíbrio, essa fase também tem influência na estabilização do seu nado. Por quê? Você tem que imaginar que o seu corpo é como se ele estivesse dentro de uma caixa, quando você tá nadando. Quanto menos você sair dessa caixa, melhor. Então se o teu braço, ele faz uma movimentação correta, você sai menos da caixa e aí você gera menos atrito, você gera menos resistência. Além de influenciar na coordenação geral do nado e na coordenação da respiração. Então bora entender esse movimento. Como que é? Ele começa no fim ali, no finalzinho da finalização. Quando você terminou de empurrar a água pra trás, você vai recuperar o seu braço à frente, próximo ao corpo e você vai levar lá na frente pra começar a braçada de novo. O que que é importante pensar nesse movimento? Tem o cotovelo alto. Por que que o cotovelo tá alto? Porque você relaxa a sua braçada. Pra quem vai nadar mais, pra quem vai nadar volume, é importante isso. Por quê? Porque esse movimento ele tem que ser relaxado. É o momento que você solta um pouquinho a carga do ombro, que você solta um pouquinho a carga da musculatura em geral e até das costas pra poder trazer o seu braço à frente. É um movimento que a gente chama de cíclico. Por quê? Porque você faz de um lado, faz de novo. Faz de um lado, faz de novo. É como se fosse uma roda ali, ó. Uma roda rodando, mantendo o movimento contínuo. A entrada da mão na água, ela é alinhada com o teu ombro, tá? Não pode ser nem muito pra dentro, nem muito pra fora. Alinha com o ombro, ok? Vai lá na frente. Os dedos sempre entram primeiro, palma da mão estendida. O dedão um pouquinho assim, ó, pra dentro, meio um pouquinho inclinadinho assim, ó. Que é mais fácil. E o cotovelo é a última coisa que entra na água. Então você tem que entrar furando a água ali, ó. Fazendo um furinho pro cotovelo entrar por último. Quando a mão entra na água, particularmente, eu não gosto de pedir pra ir muito assim, ó, pra frente. Você entra com ela um pouquinho na diagonal pra baixo. Por quê? Porque isso já vai te ajudar na próxima fase da abraçada, que é aqui, ó, o agarre, que aqui é a pegada. Então entra meio na diagonal pra baixo. E a respiração, ela acontece naquele momento, mais ou menos quando a sua mão aqui, ó, tá passando na frente do rosto, é onde você respira. Terminou lá? Respirou. Voltou enquanto a mão tá indo pra frente. Agora que você entendeu como é a recuperação correta, eu vou te mostrar o que que você faz de errado e como você pode corrigir. Erros comuns, braço aberto. Você vai recuperar a abraçada e você vem com o braço muito aberto. Se ele tá muito aberto, quer dizer que o teu ombro aqui, ó, tá carregando esse braço. Se você tá carregando, você tá fazendo uma força desnecessária, fazendo um movimento desnecessário. Um erro que eu já falei no outro vídeo, que é o cotovelo baixo, tá? Você vai entrar ali e ao invés de furar com a mão, você deixa o cotovelo cair, você bate o cotovelo na água. Isso é um erro muito comum e é um erro que atrapalha muito. A entrada curta, ou seja, ao invés de você alongar o seu braço mais à frente, você entra com ele aqui, ó, perto da cabeça, perto da orelha, assim, ó. Entrou aqui pertinho, a sua entrada é curta, a sua puxada é curta e o teu nado inteiro vai ficar comprometido. E a entrada cruzada, que é quando você vai entrar ali com a mão e ela não tá alinhada com o ombro. Ela cruza assim, ó, por um lado, cruza pro outro e aí também o seu nado vai fazendo um zigue-zague, assim, ó, sem a menor necessidade. Então vamos lá, três exercícios, três, apenas três, não mais que três. Três! Pra você corrigir essa entrada da mão, esse cotovelo alto. O primeiro deles é bem simples, é você nadar tocando o dedão no suvaco, ou seja, polegar na axila. Finalizou a abraçada, toca a axila e fura a água. Não deixa o cotovelo baixar. Lembra de fazer os exercícios com calma, prestando atenção no exercício, prestando atenção no movimento, que não adianta nada você querer fazer rápido e você entrar no piloto automático de novo. Então tem que fazer devagar pra entender o que você tem que fazer diferente. O próximo exercício, aliás, eu falo, ele é igual, mas ele é diferente. É igual, mas é diferente. Você vai finalizar a abraçada e você vai pegar o seu dedãozinho e você vai passar pelo corpo todo, desde a sua perna, vem subindo, passa ali na coxa, passa na cintura, passa no quadril, sobe até a axila e aí sim entra. Pra quê? Pra você entender essa recuperação, tá? Pra você entender o cotovelo alto. No próximo também é parecido, é igual, mas é diferente. Ao invés de passar o dedão no corpo, você vai passar a ponta dos dedos na água, bem de leve, ok? Então finalizou? Passa os dedos na água, vem passando assim, ó, de levinho, a pontinha do dedo na água e quando chega lá na frente, vai até onde você conseguir, alonga bem essa abraçada. Você pode fazer com a prancha, tá? Ou sem a prancha. Pra quem tá começando, precisando um pouquinho mais de atenção, é legal fazer com a prancha primeiro, pra você focar no braço e aí depois você faz sem. Mas Rodrigo, cara, eu vi uma prova de natação que os caras estavam nadando com o braço assim, ó, com o braço alto. E aí? Quer dizer que você tá falando o negócio errado. Ó, não é bem assim, gente. Pelo que eu falei. Olha o que eu falei no começo. Se você vai nadar a uma distância maior, você precisa relaxar o braço, tá? A prova que você viu ali, o cara nadou 50 metros em 20 segundos. Você acha que ele precisa descansar em 20 segundos? Não, ele não precisa relaxar. Ele tá colocando potência máxima. Quando ele põe a potência máxima, o braço foi lá atrás e ele volta rápido, tá? Ele foi lá atrás e ele volta rápido. Mesmo que você pegue umas provas de natação de um tempo atrás, o pessoal fazia o cotovelo alto mesmo. Fazia com certeza. Mas atualmente o pessoal abandonou um pouquinho. Então nas provas de velocidade, até nas provas que exigem força, o braço tá vindo alto mesmo por causa da velocidade e da força que os caras usam ali. E aí eu quero saber, o seu braço como é que tá? Você percebeu alguma coisa do teu cotovelo? Se você bate o cotovelo? Se você abre muito? Como é que você faz essa abraçada? Coloca pra mim nos comentários. E se você fez o exercício e te ajudou ou não, coloca lá também. Comenta ali. E não esquece de assistir os outros vídeos. Eu vou colocar no final ali, ó, uma playlist pra você só com as dicas de crawl, pra você ver todos os vídeos, pra você comentar, curtir e mandar pros seus amigos que também nadam. Esse é o canal Nada Mais.